Vamos dividir 7182 por 42. A diferença está no facto de agora dividirmos por um número com dois algarismos e não apenas com um. No entanto, o raciocínio é exatamente o mesmo. Vejamos. Quantas vezes é que 42 cabe em 7? Não cabe. Portanto, temos de acrescentar mais um valor posicional. Quantas vezes é que 42 cabe em 71? Cabe em 71 uma vez. Só para recordar, no processo da divisão, dizemos que 42 cabe uma vez em 71. Mas, na verdade, estamos a dizer que 42 cabe 100 vezes em 7100. Este 1 aqui vai estar na casa das centenas do resultado. Mas vamos pôr isso de parte por um instante e focar-nos no algoritmo. 1 vezes 42 é 42. E agora subtraímos. Talvez consigam fazer esta conta de cabeça. 72 menos 42 seria 30. Portanto, 71 menos 42 é 29. Mas vamos fazer a conta só para confirmar. 71 menos 42. Vamos subtrair. 2 a 1, o que é impossível. Então, retiramos uma dezena a 70, passando a 60. E cedemos essa dezena à casa das unidades. Desta forma, ficamos com 11 na casa das unidades. 11 menos 2 é 9. E 6 menos 4 é 2. Portanto, dá 29. E agora podemos baixar o valor posicional seguinte, o 8. Aqui é que faz falta alguma arte. Quando estamos a dividir por números com mais do que um algarismo, temos de estimar quantas vezes é que 42 cabe em 298. Por vezes podemos ter de ir por tentativa e erro. Temos de tentar descobrir e, se nos enganarmos, tentar outra vez. Como é que sabemos que nos enganamos? Por exemplo, se dissermos que 42 cabe 9 vezes em 298 e, ao multiplicarmos por 9, obtivermos um valor maior do que 298, significa que o 42 não cabe tantas vezes em 298. Se dissermos que cabe 3 vezes e, ao multiplicarmos 3 vezes 42, obtivermos um número que, quando subtraído, é maior do que 42, significa que também nos enganámos e temos de procurar um número maior. Vamos ver se conseguimos chegar lá. Isto é cerca de 40 e isto é cerca de 300. 40 cabe em 300, o mesmo número de vezes que 4 cabe em 30. Será aproximadamente 7 vezes. Vamos lá ver se está certo. 7 vezes 2 é 14. 7 vezes 4 é 28. Mais 1 é 29. Portanto, estamos mesmo muito perto. O resto aqui, reparem, 294 é menor do que 298. Portanto, aqui está certo. E 298 menos 294 é 4, que é menor do que 42. Portanto, aqui também está certo. E agora baixamos mais um valor posicional. Baixamos este 2. Agora, só temos de ver quantas vezes é que 42 cabe em 42. 42 cabe em 42 exatamente uma vez. 1 vezes 42 é 42. E o resto é zero. Neste caso, por sorte, o resultado é um número inteiro. 42 cabe exatamente 171 vezes em 7182. O 7182 a dividir por 42 dá exatamente 171. 43 cabe em 35 cabe em 304 nível. 43 cabe em 42. Amém? 45 cabe em 36. 48 cabe em 2012. 49 cabe em 25 cabe em Dicinga. 40 cabe em 34 boy em 34 cabe em3000m 5K.